E quando a praticidade encontra a modernidade? Agora você pode morar em um dos bairros mais desejados de São Paulo. Conectado a tudo que precisa para ter uma vida mais dinâmica. No Urban Vila Clementino. Com apartamentos estúdios e um dormitório, na esquina da Rua Diego de Faria com a Marceleza. A poucos passos do metrô, do Shopping Santa Cruz, ao lado do Parque Ibirapuera. Além de uma ampla rede de serviços para você desfrutar de qualidade de vida, bem-estar e lazer. Inspirado no bairro, o projeto Urban Vila Clementino apresenta um conceito moderno. Conectando urbanismo, estilo de vida e arte. Com sua fachada assinada pelo artista Daniel Melim. Uma proposta inteligente de moradia que une praticidade, comodidade e conveniência. E então, bora viver em um mundo de possibilidades? No Urban Vila Clementino.